Então vamos lá Não tem nada? Eita É pra ser nada? Oi gente, tudo bom? O vídeo de hoje vai ser Não pegue a Ló errada de Slime E como é que funciona esse vídeo, mãe? É, gente, cada bolinha dessa Cada caixinha dessa, bolinha da Ló Enfim, tem um ingrediente de Slime E o objetivo desse jogo é fazer a melhor Slime Fazer Slime mais bonita Antes do vídeo começar, já deixa o seu like Se você ainda não for inscrito, clica no sininho Para a notificação, estou entendendo nenhum vídeo novo O vídeo vai começar Bem-vindo ao Mundo da Vivi Lembrando que a Vivi tem Instagram Eu vou deixar aqui na tela É Mundo Underline da Underline Vivi Se você tem Instagram, já segue lá Gente, nesse jogo, cada rodada A gente escolhe uma Lol Fica com a Lol e com o ingrediente Agora só que vamos colocar ela mais pra cá Então vamos começar Paulo, então pra ver que vai começar Essa é uma Lol e com o ingrediente Essa é uma Lola Eu gosto dela Gostei dentro Essa ultra rara, ela muda de cor Eu amo ela, é muito bonita É um artista Gente É glitter já aberto A rolha caiu Ah, que linda Só Gente, agora é minha vez Eu vou escolher Deixa eu ver qual que eu quero Qual que eu vou querer Olha aí, gente Deixa eu ver se eu pego o pet Mas primeiro eu acho que eu vou pegar uma Lol pra começar Gente, eu acho que eu vou escolher essa daqui Que eu acho ela linda Aqui, olha como ela fecha Pode abrir Vou guardar minha bonequinha aqui Quem sabe eu vou pegar a irmãozinha Que tem a irmãozinha dela O que será que tem aqui dentro? Tcharam Corante amarelo, gente É uma das minhas cores favoritas Agora é só assim Que ele tá vazio Mas se eu pego o corante Nem cola ainda Também Não vou colocar muito não Porque vai aqui, né? É Outra cola Então, outra vez eu coloquei um monte E aí, não sei Agora é minha vez E eu vou escolher uma Agora eu vou escolher uma irmãozinha Eu já escolhi uma Lola Agora vai uma irmãzinha Essa daqui Ah, ela é fofinha É muito fofinha Será? Gente, essa é uma das minhas Lols favoritas Que eu amo É E eu não gosto de dentro Ah Os dois? Eu compro os dois? É Ah Oh, oh Oh, oh Um acidente, gente Ué Ah, tá Ai, como é lindo Ai, como é lindo, gente Que coisa mais linda Essa cor É a minha cor favorita Gente, a gente só vai misturar no final Pra ficar uma surpresa, né Vi? Eu vou pegar a irmãzinha dela Que tem aqui, ó Tô com esse negócio na cabeça Que a Vi fica cantando Oi, seja muito bem-vinda Você vai ficar comigo agora Eu sou sua irmã mais velha É bom Ela deixou uma surpresa Ela deixou uma surpresa pra mim O que será? É leve, parece uma pena Gente Não pegue o ingrediente errado Eu acho que não tem quase nenhum ingrediente errado Só esse Eu peguei Ai, ai, ai Tem corante amarelo no papel rosto Ai, meu Deus Isso não tá legal Gente, olha o meu como tá Um sucesso, hein Agora eu vou pegar o peixe Essa daqui A Vi escolheu essa, gente Que ela é rara E a minha Gente, essa não é a meu peixe favorita Eu achei ela tão fofinha Corante rosa Vou colocar Um Um Só colocar aqui Porque se eu pegar o peixe Eu não quero que fique tão escuro Se eu vou colocar o transparente Pronto, gente Agora é minha vez Eu não vou escolher pets Eu vou escolher Essa daqui Que eu acho ela linda Muito pet Uma das mais bonitas que eu acho Muito linda Gente, essa LOL Olha só Ela é meio cintilante O cabelo dela E com glitter também E ela é super fashion Uma das minhas LOLs favoritas Tá pesado Pode ser Cola, né Tá difícil Se abriu Porque grudou Gente, a cola transparente Ela tá com a bolinha Viu com a bolinha de zopor Que legal Olha o corante na cola Ficou muito lindo Tá parecendo uma escultura Pronto, Vi Agora é sua vez Pega essa daqui Gosta dessa daqui É super heroína E pegou a super heroína Ela é muito linda Ela é muito linda É É É, tá difícil Não é assim Não dá sem cola Cola branca Cola branca vai ficar legal É Só que eu preferi a clear Pra poder ver os litros Mas tudo bem E eu vou escolher Acho que um pet agora Ai, quero aquele gatinho lindo Gente, esse gatinho Acho ele lindo É uma gatinha Eu peguei essa gatinha Olha o olho dela É bem linda É muito linda É linda Seja bem-vinda Nossa família, gatinho Tchau, minha Totalmente Vamos lá Abre a câmera Parou Uma coisa grande Parece Glitter e glitter Esses dois glitter Gente, olha que lindo Holográfico É bom A negra é a sua vez Eu acho que Existe Uma irmãzinha Não tem É minha Só um Então vou pegar essa daqui Essa tem uma Amiguinha Gente, eu vi que gosta Seria Muita coisa Se eu gostaria Olha o gatinho Gente, tem uma vaquinha Ploft Um coelhinho Ploft E um patinho E um patinho Nossa, como é que não está Fante É assim Olha o gatinho Ai, coelhinho Gente, a garrafa Gente, a garrafa Gente, a Goklo é cordão agora Quis fazer vinho com a gente Não foi, Goklo? Vamos escolher Agora é a vez da mamãe Escolhe uma bolinha Para a mamãe pegar Vamos lá Qual é a loja? Essa? Tá, gente A Klois Gente, a Klois A Klois escolheu essa daqui Que tem cabelo verde E roupinha roxa E combina na minha roupa Klois É, olha gente A nossa família Olha como está Essa parece até irmã dessa Olha, Klois Essas daqui são as nossas Tá certo? Vamos abrir, Klois Vamos Um, dois, três E Gente, a gente pegou Corante verde, verde, água Já tem corante amarelo Não sei o que é que vai dar Vai dar verde, né? Agora é a vez da Vivi Vai, Vivi Agora é a minha vez, gente Porque eu quero de alho E agora eu acho que eu vou escolher um Não Não Eu vou escolher essa Malol E cabelo E cabelo Fecha essa nossa mão Ela é rosa Foi o dele é brilhante Gente, essa lol é linda, ó O cabelo dela É Algodão doce É, ela tem algodão doce É rosa Animais Amém Gente, essa aqui é a minha família lol Até agora Ai, você é com minha família Pra sair na foto Ah, com licença Meu cabelo é muito grande Mas eu tenho que tirar a foto Ai, ai Desculpa Então vamos lá Gente, a Vivi pegou aquela lol, né? Do cabelão Vamos abrir pra ver o que tem Gostei de E Ah Ah Bolinha de jambu Ah Que linda, gente Eles estão brincando numa piscina de bolinha É verdade O da Vivi, a própria piscina de bolinha Com os bichinhos, gente Tá lindo E eu vou pegar essa bonequinha aqui Que eu acho ela linda Porque ela tem patinhas Gente, ela patina Hum E a blusa dela tem a folha Isso que eu acho linda Tá pesada Acho que é cola Um, dois, três E Cola rosa Tcharam Agora é minha vez E Eu acho que Já que nunca mais eu peguei um pet Vou pegar um Pet 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 Achei de Massinha A gente pegou duas massinhas Essa massinha é a massinha boa Que a slide fica dura, né É, não fica dura Mas não fica Não amolece Gente, eu vou mostrar pra vocês Como o da Vivi tá lindo Olha Ficou lindo E agora é minha vez Ah, eu vou pegar essa daqui, ó Essa é a do mioca Olha, gente A do mioca Essa bolinha Ih É bolinha Rosa Gente, a bolinha rosa Mas maior, né Hum Gostou a ver, Vivi Tá acabando, gente Eu acho que Eu vou pegar Essa fecha Fecha a missa, gente Uma chupetinha Chupetinha Hoje não chupi Vamos ver a surpresa que ela me trouxe Um, dois, três Quanto a pesada Você corre É, como é Uma vermelha Transparente, ó Vai dar um banho aí Ah, vamos tomar banho Suma de morango Como é que foi de morango? É, eu sou de morango Porque eu amo tudo de morango E as nossas lojas estão chegando ao fim Então, Vivi Vamos lá Quem é agora? Minha vez, né Gente, como eu só tenho um pet Eu vou pegar o pet Vou pegar esse pet Só vão ficar duas mãos Gente, vamos lá Não tá fazendo barulhinho, tá? Mudo Tá mudo Será que não tem nada? Tem, gente É espuma de barbear Que legal Você também Quer o que, Gontô? Quer a Babi também Vem, Gontô e tá de volta, gente Ah, já comeu, não foi? Agora a Vivi, gente Essa é daqui Porque eu acho ela bem legal Você gostou da Vivi? Não E da mamãe Tá duro? Compreendo esse rosto Vivi, você também vai ficar, viu? Uma mistura danada Só vou colocar uma gontinha Gente, a Coloclo Quando ela acorda, ela adora falar Né, Coloclo? Colocou demais Gente, olha que linda essa Eu peguei Amo essa Porque ela é toda neon Coloclo já tá abrindo, gente Eu nem tinha visto Vai, coloca Ah, caiu aqui na mesa Cola azul, gente Aconteceu um acidente, ó Vai, Coloclo, coloca Olha, olha Tá vindo, mãe A cola tá vindo? Tá Vamos lá, Vê? Vamos, Luz Chegou a melhor hora A hora, dois Misturar Tô curiosa Um, dois Você Espera aí, quem vai primeiro? Você Gente, a Vivi que é aí por último Então vou começar a misturar o meu Tô curiosa pra ver o que é que vai dar Vamos lá? Confusão que tá aqui Que tem coisa azul Tem rosa Tem papel Vai ficar um tom de verde, ó Ficou lindo Não pensei nunca que fosse ficar de saco Foi uma surpresa pra mim e você Agora é minha vez Eu tô curiosa pra ver o da Vivi E aí, o da Vivi com o Marcinho Vai ser minha, né, Vivi? Xixi Xixi Xixi? Não, xixi 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 Não vai, vai ficar de mim e dede Gente, terminamos, né, Vivi? Olha a Vivi como ficou linda Ai, a da Vivi também Gente, acho que a gente teve muita sorte dessa vez Olha que linda E a minha tá ótima pra brincar Né, Clô? Pega pra você ver Não, não Não, não Não, não Coloca na minha, tá legal A minha sempre mole E a da mamãe é melhor A da mamãe é mole não A mamãe não é suja não Pode pegar A sua tá dura como pedra, gente Olha pra isso Mas sabe por quê, gente? Que eu gosto de ficar pegando na slime Apertando Não precisa ela tá Por que ela precisa tá mole? Ela vai ficar assim, ó Pra xixi Nada, tá ótimo aqui, olha Então, gente Aqui estão as nossas slime Botem aí abaixo Qual que você mais gostou Eu acho que a Verne ficou mais bonita, gente Eu também Mas eu gostei da minha, muito gostei Tô brincando Eu prefiro rosa, né? Ó, a da Vivi Ficou como se fosse um remulado, né? E a minha é Então, gente, foi isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Lembre de deixar seu like Compartir esse vídeo com seus amigos no Facebook E no Whatsapp E... Tchau, tchau Até o próximo vídeo Então, vamos lá Não tem nada É pra ser nada Gente, vocês estão vendo esses dois vídeos daqui? Eles estão muito legais Clique em um deles pra continuar assistindo o Mundo da Vivi Siga o meu Instagram E o meu Musicale Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Amém.